Olá, eu sou a Aya. Hoje vamos fazer uma pequena aula de Movement Flow. É uma aula que trabalha, primeiro de tudo, a mobilidade articular e a força. Não vamos precisar de equipamento, apenas uma garrafa de água. Vamos utilizar o nosso corpo. Então vamos começar com um pequeno aquecimento, depois passámos por umas transições e depois juntámos tudo numa sequência de movimentos. Pode fazer esta aula isoladamente ou combinar com qualquer outro tipo de atividade. Eu recomendo fazer descalço, se estiver em casa, claro. Ok, vamos a isso. Inspira, expira, mais uma vez. Ok, começamos por mobilização da coluna. Flexo cervical, dorsal, vértebra por vértebra. Enrola e desenrola para cima. E estende, olha para cima. Mais uma vez. Descubrimos a zona dorsal. E volta. Estende. Mais uma vez. Descubrimos a zona dorsal. E volta. Agora vamos fazer a mesma coisa, mas descemos até o chão. Então enrola. Vértebra por vértebra. Vértebra por vértebra. Movimento lento e controlado até chegar ao chão. Flexo os joelhos e desenrola. Mais uma vez. Tenta sentir cada vértebra até o chão. Lentir as pernas e voltar para o chão. Agora vamos mobilizar o ombro. O polegar vai nos mostrar adereçado o movimento. Eu começo com o polegar em frente. Levanto o braço até a máxima amplitude. E agora começo a rodar internamente. E baixo. Agora o polegar está virado para trás. Vou voltar pelo mesmo caminho. Ok? Rodo agora externamente. E volta. Tentamos fazer sempre com a máxima amplitude, mas muito controlado. Não queremos sentir dor. Mais uma vez. Roda. E volta. Ok? Fazemos a mesma coisa para o outro braço. O polegar em frente. Até o máximo. Rodamos para dentro. O polegar já está a olhar para trás. E volta. Ok? Mais uma vez. E volta. Ok. Inspira mais uma vez. Deixa os braços em cima. E vamos agachar. Para baixo. Quem não estiver confortável nesta posição de agachamento profundo. Propõe colocar alguma coisa por baixo dos calcanhares. Mas não ficar aqui. Ok? Braço para trás. Vamos mobilizar a anca. Vamos rodar o joelho para fora e para dentro. Tentar sempre que o calcanhar vem para cima. Ok? Outra perna. Mais uma vez. Ok, voltamos ao gachamento, abana aqui um pouco, tenta afastar mais joelhos, olhar para cima, para o outro lado, ok, agora vamos preparar os nossos pulos, apoiamos mãos no chão, afasta bem os dedos, ok, e vamos balançar para frente e para trás, a transferir peso, ok, de um lado para o outro, e vamos rodar as mãos para fora, mesma coisa, ok, e ainda vamos mãos para fora, ok, este pode ser menos confortável, ok, já estamos prontos, então vamos começar a parte fundamental, começamos em pé e depois voltamos a esta posição no final da aula, perna para trás, para frente, vamos dar um lanche e voltar à posição, mesma perna, lanche, para trás, troca de perna, para trás, para frente, passo, lanche, volta, para trás e volta. Só mais uma vez. Tente fazer um movimento controlado, tenta fazer um movimento controlado, mas como sempre com máxima amplitude. Ok? Outra perna, para trás, para frente, passo, passo para trás, só mais uma vez. Tente fazer, só avisar mais um movimento. Ok? Última vez. Agora, vou exagerar este passo em frente, na mesma vou para trás e agora imagino que tem aqui alguma coisa muito alto para atravessar, levanto a perna até o máximo, mas mantenho o tronco em cima e dou um grande passo e vou pôr a mão esquerda no chão. Volto. Agora começo com a perna esquerda, para trás, exagero aqui, grande passo, mão direita. Volto. Mais. Ligeiro. Esquerda. Três. Frente. Direita. Ok. Agora vamos adicionar mais um movimento. Mesma coisa. Para trás, até o máximo. Grande passo. Em frente. Agora a minha perna direita está em frente. Braço esquerdo. Vem para cá. Um pouco mais em frente do que a perna. E agora vou passar a perna esquerda para a frente da minha perna direita. Eu fico na posição de crapo. Vou colocar aqui o outro braço. Ok. Nesta posição. Não deixe isto acontecer, não deixe o ombro cair. Sempre empurra bem o chão e a bacia está virada para trás. Não é assim. É esta posição. É a cabeça regida. Ok. Agora vou voltar onde eu estava. Esta foi a perna que veio em frente. Então vou levantar a bacia e esta perna volta para trás. Ok. Já cá estão. Volto. Vamos fazer para o outro lado. Agora a perna esquerda. Grande passo. Braço direito em frente. E a perna direita vem para frente. Ok. Já estou cá. Vou voltar da mesma maneira. Levanto a bacia. Perna passa para trás. Voltei. Temos mais duas vezes. Para trás. Para frente. Grande passo. Perna direita. De frente. Mão esquerda. De frente. Fiquei. Segura aqui. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. E volta. Perna esquerda. E volta. Última vez. Esquerda. Grande passo. Direita. Perna direita. Perna direita. De frente. Fico aqui. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Foça sempre nos braços. Volte. Apareceu meio que uma toalha. Para eu não magoar as mãos. Vocês em casa espero que não tenham este problema. Pronto. Estamos a precisar de crepe. E agora. As palmas da mão viradas para trás. Ok? Ou até mais para dentro. Vou estender a minha perna direita. E levantar o braço esquerdo. Ok? Agora vou fazer força para cima. Com esta perna. E estender o meu corpo todo. Olho sempre para o braço que está em cima. Vamos trocar a perna. Experimentamos para o outro lado. Penda. Ok. Vamos fazer três vezes para cada lado. A segurar três segundos em cima. Ok? Vamos lá. Panta. Três. Dois. Um. E desce. Mais uma vez. Sobe. Três. Dois. Um. Desce. Mantenha o tronco apertado. E o glúteo. Ok? Mais uma vez. Três. Dois. Um. Ok. Vamos lá. Agora a perna esquerda. Mesma coisa. mais três vezes. Vamos lá. Três. Dois. Um. Para baixo. Braço de apoio sempre forte. Ok? O ombro muito relaxa. Três. Dois. Um. Ok? Ainda mais uma vez. Três. Dois. Um. Ok. Agora vamos tentar. Sair desta posição. Para a posição de prancha. Imagina. Estamos no cruebo. Vou fazer com a perna direita. Levanta-me. E agora a perna de apoio vai passar por cima. Já estou em prancha Vou voltar para trás Conseguiram? Troca a perna Para cima, perna de apoio passa E volta para trás Vamos fazer mais duas vezes Perna direita em frente Perna esquerda vai passar Na posição de prancha Tronco forte, braços empurram o chão Volta E esquerda E volta Ok? Vou beber água Uma vantagem de fazer aula em gravação É que vocês sempre podem voltar para trás E repetir o movimento que não conseguiram acompanhar Ok? Então Agora Estou em prancha Vou fazer a flexão de cotidão E estender o tronco Para quem for difícil Podem mesmo ficar no chão Ok? Fazer isto Estamos no chão Agora levanto o tronco E agora vou sentar nos calcanhares Volta para a prancha Quem consegue Não toque no chão Abaixo Estende Calcanhares Ok? Mais três vezes Prancha Baixo Estende Calcanhares Ok? Mais uma vez Uma opção aqui Para quem estiver mais confortável Nesta posição É tentar fazer uma pequena onda Na coluna Quando vamos para trás Aqui vou começar com Daqui Imagina Começo com o pescoço E levo o corpo para trás Ok? Mais uma vez Com o pescoço Ok? Agora vamos juntar Estes movimentos Que fizemos agora A partir do crado Para A posição dos calcanhares Estamos aqui Vamos começar com Pé na direita Para cima Para cima Perna esquerda Passa Posicione-se na prancha Para baixo Para baixo Estende Para trás Aqui Uma opção Para quem tem mais força Podemos não pousar A perna Estamos assim Vamos fazer com Esquerda Em cima Agora Esta perna Que vai para cima Fica mesmo em cima Vamos segurar a perna Ok? E só agora Que ele vem Ok? Repetimos mais duas vezes Perna esquerda Vamos lá E mais uma vez Esquerda Em cima Já estou a ensinar Aqui o próximo movimento Vamos fazer aqui Para frente E vou saltar E vou saltar Deixando a anca Bem para trás Como se estivesse sentada Numa cadeira Ok? Voltamos para cá Prancha Atrás Salta Lá em frente Mais uma vez Prancha Falta-nos Um movimento Para completar a sequência Estamos aqui em baixo Estamos aqui em baixo Certo? Vou pôr A mão Lá para trás E a outra Para cima Vou alongar Bem o tronco Ok? Agora o outro lado Mantenha a bacia Embaixo Sempre Outro Ok? Mais uma vez Agora vai ser fácil Vou só adicionar aqui A troca De lado Então Eu quero acabar Na mesma posição Mas do outro lado O que eu vou fazer? Estou aqui Vou pôr esta mão no chão Com a outra Vem esta minha perna Que está estendida Vem para cá E a outra vai para lá Já cá estou E vamos fazer por outro lado E vamos fazer por outro lado Braço esquerdo Direito em cima Vou trocar de lado Aqui Já caes estou em pé E já caes estou em pé outra vez Repetimos isto mais Vamos fazer de um lado para o outro Sem ficar em pé Vamos para lá Vamos para lá Troca de lado 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 Aqui Quem estiver mais confortável Experimenta Transferir mais peso Para os braços Ok? Vamos dar um pequeno salto Mas muito controlado Ok? Já fizemos todos os movimentos E agora vamos juntá-los Numa só sequência Ok? Lembra-me onde aqui começamos? Foi alguma coisa com Alguma coisa assim, não vai? Vamos juntos Passo a passo Junto comigo Ok? Perna direita Para trás Atravessa Braço esquerdo E craque Perna direita Estende Vamos para cima E roda para trás Pode pausar o pé Levanta a cabeça E vamos para trás Salto grande de frente Para trás Estica a perna Troca de lado Já está em pé Outra vez Perna esquerda Tudo junto Para trás Máxima amplitude Sempre Grande passo Braço Braço Estenda a perna E roda Sempre pausar o pé E para atrás E grande salto E troca A sequência A sequência já está Agora Para fazê-la mais bonita Queremos que ela seja Mais fluida Então vamos juntar os movimentos Sem parar em cada posição Cada um faz por si Eu vou fazer também Vamos lá Vamos lá Vamos lá O segredo do flow é na força, na estabilidade, por isso nunca deixe o corpo relaxado, sempre força nos ombros, nas pernas, empurra o chá. Bem, tenho certeza absoluta que conseguiram acompanhar tudo e ainda fizeram melhor que eu, por isso trago-vos um desafio. Filme a sequência, coloque-me no Instagram e marque-me a minha conta e a conta do Genásio Clube Português. Até já!